Oi, tudo bem com você? Eu sou o Rio Mar Bruno do programa Rio Mar Bruno e hoje eu quero relembrar e recordar um vídeo que eu gravei um tempão atrás aí para uma emissora de TV que a gente mostra aí um prato que é muito comum aqui em Porto Amazonas. Não chega a ser um prato típico, mas é um prato que é bem tradicional aqui, as famílias fazerem aí quando se encontram em suas festas. É delicioso, super diferente, é a carne no disco do arado, bem legal para vocês poderem fazer com as suas famílias no final de semana, é muito comum isso por lá, olha. Hoje nós temos uma dica mais que especial, você pode fazer até hoje no seu almoço, que apesar de parecer complexo é muito simples e muito gostoso. Eu estou aqui com o chefe Romar Bruno e a gente vai ensinar a fazer uma carne no disco com maçã. Com maçã. É uma delícia, anote todos os ingredientes e vamos partir da comer esse prato maravilhoso. Anota aí. 1 kg de maçã Fuji, 2 unidades de pimentão, 1 vermelho e 1 amarelo, 6 cebolas, 500 gramas de linguiça calabresa, 1 peito de frango, 500 gramas de carne de porco, 500 gramas de bacon, 2 kg de carne de gato. Pode ser aquela alcatra bacana, 400 gramas de queijo prato. Bom pessoal, ingredientes anotados, meu querido chefe Romar Bruno, como é que a gente começa esse negócio da carne no disco? Eu tenho o pré-preparo, você, todos os ingredientes você vai cortar ele em cubos ou rodelas, como é o caso da linguiça calabresa. Ela vai ficar assim, deixa aquecer bem, o primeiro ingrediente que você vai colocar é o bacon. Já esquentou o negócio aqui, Bruno? Já esquentou. Vamos jogar? Começa com o bacon, você falou. Começa com o bacon. E essa história da maçã, de onde que surgiu de colocar a maçã no meio do salgado aí, cara? A maçã é para dar um gosto agridoce na carne. Nós somos conhecidos como a terra da maçã, inclusive nós realizamos todo ano a festa da maçã aqui na cidade. E a gente resolveu colocar a maçã para deixar ele mais porto-amazonense, esse prato. Bom, o bacon fritou aí uns cinco minutinhos, qual que é a próxima carne que vai agora? Eu vou colocar agora a carne de porco. Bom, o porco já cozinhou um tempo, agora vai o frango, hein? Agora vai o frango. Vamos lá, então. Agora vamos tocar a calabresa. Qual que é o tempo de preparo médio desse prato? Uns 40 minutos. 40 minutos, porque tem que deixar tudo bem fritinho. Tudo tem que ficar bem fritinho. E a maçã vai que horas? A maçã é quase um dos últimos ingredientes, para ela não cozinhar tanto, ela vai dar um gosto mais agridoce na carne. Agora você vai fritar a cebola, na verdade ela vai fritar um pouco e cozinhar ao mesmo tempo. Agora é só dar uma fritadinha na carne de gado. E o sal vai que horas? Porque o bacon já é meio salgado ali, né? Na verdade, de todas as carnes, a única que eu temperei, eu temperei levemente, foi a carne de porco, aliás, a carne de gado. Você jogou já o sal nela? Já temperei ela com o cheiro verde e com um pouco de sal. Depois que você coloca a carne de gado, você já pode colocar o pimentão. Depois que estiver tudo pronto, é a hora de colocar a maçã. Para ela dar apenas uma leve douradinha, uma leve cozinhada, para ela manter a crocância dela. Eu comi quase três maçãs, já. Mas vai lá, Bruno, antes eu coma mais três. E chegou o último ingrediente. Estamos prestes a provar a carne no disco com maçã, é isso? Isso. Você viu, depois que você coloca a maçã, viu que ela deu uma leve douradinha nela, ela ficou amarelinha, que ela começou a cozinhar. Então, na hora de colocar o queijo, o queijo é o último ingrediente, foi que ele começa a derreter. Daí você espalha o queijo por cima e não precisa mexer daí, só se servir daí. E depois dessa produção toda, é lógico que a gente tem que experimentar. A carne no disco ou o entreveiro de maçã pode ser comida assim, com arrozinho, uma farofa, aquela coisa toda, ou também dentro do pão, que comem bastante aqui no município. Eu escolhi com arrozinho e vou ficando por aqui, viu? Até a próxima. Essa receita aí, então, da carne no disco com maçã, ela participou de um livro, Sabores dos Campos Gerais, onde os municípios aqui dos Campos Gerais do Paraná apresentaram aí um prato que fosse comum na sua cidade, ou um prato típico. O livro que foi editado, você pode encontrar aí nas bibliotecas públicas dos municípios dos Campos Gerais. Eu também tenho algum bruxá aqui em cima, um, para que você possa ver como que é a capa dele, e a página que tem aí de Porto Amazonas. Como de costume, eu vou deixar dois vídeos aqui para que você continue aqui no programa Rio Mar Bruno. E até a próxima aventura. E até a próxima.